Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando mais um vídeo aqui no canal e hoje, pessoal, eu vou tá gravando blocks pro vídeo parte 5. Ô gente, desculpa, eu só falei parte 4! É porque eu falei errado, gente, eu falei errado, eu falei errado. Era parte 4, só que eu falei a parte 4! Mas eu achei que era parte 3, gente, eu tava me confundindo. Eu também almocei a parte 2. Gente, desculpa, eu vou mostrar as duas partes pra vocês, tá bom? Tá bom, tá bom? Gente, era pra mostrar a parte 3, não a parte 2. Gente, eu tava me confundindo com as coisas. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra perder nenhum vídeo e nenhuma notificação. E esse vídeo vai começar em 1, 2, 3. Já começou aqui. Ai, gente. Quer dizer, eu não vou pra ilha da selva porque eu quero ir pra ilha dos gorilas. Gorilas, né? Ai, pelo amor de Deus. Pera aí, gente. Pera aí, não. O que é isso? Uma fruta. O que é isso, gente? Fruta da luz? Gente, que fruta é essa? Gente, que fruta é essa? Ai, gente, eu acho que eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer, gente. Então nem é isso eu perder. Oxi. Que legal. Gente, eu ganhei. Eu ganhei. Deixa eu ver. Nossa, é muito forte. Caraca. Gente, que facilidade. Gente, eu não tive, não. Ah, eu vou matar o rei gurelo com isso. Não, sai daqui. Vai se tiver tudo na foda. Ai, pelo amor de Deus. Gente, eu ganhei esse negócio aqui. Toma, toma. Ai, gente. Nossa, gente. Espada. Eu ganhei espada. Ai, eu vou morrer. Que medo. Gente, que isso? Gente, eu ganhei essa espada aqui. Não, para. Chega. Gente, eu ganhei essa espada aqui. Eu vou mostrar para o meu irmão, gente. Cadê o Pedro? Pedro. Eu fui uma fruta dobrada lá, aí no escurilo, e eu comi ela na fruta da luz. Com essa espada aqui. Tá cheio de sujeira aí. Eu tô barrendo. Bate, tá bom. Ai, desculpa. É só um bom. Caraca. Ih. Pedro. Aqui, ó. Ai, gente. Nossa. Coloca lá fora. Você quer passar uma água nele. Olha que a cor. Ai. Que isso, gente. Para. Para. Eu tenho uma raiva luz. Eu dei. Que isso, gente. Vou aparecer aqui. Vou matar você. Sai daqui. Ai, moquinha. Que besta. Que bosta. Que bosta, né? Gente, que bagulho. Tô. Pera aí. Gente, eu tô aqui na fila. Tô aqui na fila. Vou descobrir um poder novo, gente. Quer dizer, o poder novo, mano. Isso, pai. Que raio laser. Sai daqui. Sai daqui. Boa aí daqui. Ai, sai. Sai. Gente, eu sou iniciante. Eu acho que é... É, eu sou iniciante. Mas eu tô no level 28, gente. Eu sou iniciante. Level... Essa bosta aí. Dam, 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 dam. Vou subir aqui, ó. Vou subir aqui. Boa aí daqui. Sai daqui. Sai daqui. O grombi bar. 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 E aí, gente. Como é que eu saio? Oi. Nossa, gente. O raio de luz é bom. Uma fruta dropada pra mim. Obrigado. Então, nem aí que eu perdi aquela fruta da mola. A fruta da mola é a pior. Ai, gente. Porque essa azul fica assim, ó. A laranja. Só dá um chibu na água. Ai, eu vou me afogar, cara. Toma, toma, gente. Oi, gente. Olha. Eu nem perdo o vidro. Bora pro próximo. Ai, como é que eu faço? Toma. Toma, vai. Não tava indo, então. Não, gente. Vou colocar um. Assim, aí eu ganho sete. Não. Eita, nóis, gente. Eita, nóis. Eita, nóis. Não, não dá ainda. Não, não dá ainda. Não, não dá ainda. Não, não dá ainda. Toma, toma, toma. Mateus, dois. Peraí pro cross. Cross. Peraí. Cross com nada. Ele quer nada. Ele quer nada. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eita, nóis. Isso aqui é bom. Próximo. Vocês. Eita, gente. Eita, gente. Mas, por que eu não gosto? Vai. Nossa. Próximo. Cadê o próximo? Gente, peraí que eu vou aumentar meu brilho aqui. Eu vou aumentar meu brilho aqui. Eu tô no combate. Eu não tô com o Luiz, não. Brincadeira, gente. Fica quieto. Gente, fica quieto. Gente, fica quieto. Gente. Eu não quero que eles percebam que eu tenho essa... Ah, deixa eles perceberem mesmo. Deixa a gente perceber mesmo. Uou. Eu tô falando com a minha vida. Minha ilha. Próxima ilha? Mas qual ilha, gente? Qual ilha? Eu vou me mostrar aqui. Eu vou me mostrar aqui. Eu vou me mostrar aqui. Nossa, mas é muito forte, gente. Muito forte, gente. Muito forte. Ai, eu fiquei. Toma. Nossa, cadê o rei gorila, gente? Ele tá aqui. Peraí, gente. Peraí, ai. Ainda bem que eu não caio, né? Toma. Nossa, ele cai na água, gente. Ele cai na água. Peraí que eu vou usar a raio luz. Peraí. Peraí. Raios dedos. Toma. Nossa, ele foi jogado lá pra outra ilha, gente. Eu vou jogar pra ilha. Ai, meu Deus. Ai, já sabia. Toma. Nossa, ele cai na água, gente. Aqui de novo. Ah, mas que merda. Esse cara aqui, para. Pode me matar também. Ai, aonde que eu tenho que ir? Que merda. Gente, aonde que eu tenho que ir? Peraí, gente. Aonde que eu tenho que ir? Para de me seguir. Gente, aonde que eu tenho que ir? Aonde que eu tenho que ir? Aonde que eu tenho que ir? Gente, aonde que eu tenho que ir, por favor. Gente, comenta aí. Aonde que eu tenho que ir, gente. Aonde que eu tenho que ir? Aonde que eu tenho que ir, gente. Esse bicho tá ruim. Esse aqui é pra próxima. É ali, gente. É ali. É ali. Nossa. Tem vários poderes desse aqui, hein. Não, ficou aqui o combate. Não, não sei não. Nere. Aonde que eu tenho que ir? Gente, a próxima... Quer dizer, a próxima... Uma nota. Gente, mas cadê aquela praga que mostrava? Onde que eu tenho que ir? Mas gente, hoje que eu tenho que ir. A gente. A gente. Acho que aquela ilha não era, não. Acho que a ilha era... É peidão. Acho que aquela ilha é de iniciante, gente. Gente, mas cadê? 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 Cadê aquela bosta que tu mostrava? Acho que eu tenho que ir. Ai, gente. Socorro. Esse barulho. Gente, acho que eu tenho que ir. Cadê aquela bosta que mostrava onde que eu tenho que ir? Ai, tem uma bosta inteira aqui. Ai, gente. Cadê? Socorro. Ai, gente. Cadê? Que merda, gente. Não, ali. Ah, eu caí. Não, eu quero voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu cair ali, deu. Deixa eu cair ali, deu. Eu caí no meio que cai. Cami. Ah, não. Boneco, fica quieto, então. Cadê aquela planca? Onde que eu tenho que ir? Não tem nenhuma placa pra mostrar. Socorro, gente. Não tem nenhuma placa, é sério. Cadê a placa? Acho que eu tenho que ir agora. Ai, que barulho chato. Ah. Tá vendo o vídeo? É. Eu tô fazendo o vídeo. Negócio, gente. Ai, graças a Deus. Barulho, esse barulho. Ai, gente. Acho que eu tenho que ir. Acho que eu tenho que ir. Ai, para você também. Eu não quero matar você. Ah, para. Para. Gente, de novo. Vou me esconder aqui. Acho que eu tenho que ir. Acho que eu tenho que ir. Por favor, por favor. Por favor, gente. Por favor. Para. Para de me bater. Eu que vou pegar esse barulho. Ai, gente. Mas cadê aquela placa de bosta? Ai, gente. Cadê aquela placa que mostrava onde tem que ir? Ai, gente. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Cadê? Cadê? Ah. Ah, gente. Ele foi para outro lugar. Ah. Aquela placa. Ai. Cadê aquela placa? Ah. Deixa eu ir também. Sumiu. Fica aí, Dunista. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Cadê aquela placa? Gente, cadê aquela placa? Ele fala em português, gente. Dá um Sonic, dá um Sonic. Ah, você tá me ignorando, que bota. Vai te matar esses bacacos aí. Gente, onde que eu tenho que ir? Gente, onde que eu tenho que ir agora? Gente, comenta onde que eu tenho que ir, gente. Pelo amor de Deus, gente. Olha, onde que eu tenho que ir? Ai, cadê? Acho que eu tenho que ir. Gente, acho que eu tenho que ir. Socorro. Ai, vocês escrevem inglês, gente. Ah, quero mudar de bosta mesmo. Ai, deixa eu subir aqui. Ai, deixa eu subir. Ai, cadê aquela bosta de vaca que eu mostrava? Ai, gente, cadê aquela placa? Ai, cadê aquela placa? Não. Ai, cadê do parradinho? Gente, cadê aquela placa? Aqui isso tem baú. Gente, cadê? Gente, cadê aquela placa? Socorro. Gente. Cadê aquela placa? O que que mostraram onde que eu tenho que ir? Hã? Shift. Gente, eu tô no shift. Não. Não quero ficar no shift. Ai, gente. Mas cadê aquela bosta de placa? Aonde que eu tenho que ir? Pelo amor de Deus. Gente, onde que eu tenho que ir? Socorro. Gente, cadê a bosta de placa? Eu estou derrotando o rei macaco. Cadê? O rei macaco, não. O rei... O rei gorila. Rei gorila. Ai, gente. Eu não vi nenhuma placa até agora. Socorro, gente. Ai, eu tô... Ai, gente. Eu tô aqui... Ai, gente. Eu tô aqui cinco minutos encontrando uma placa. Não encontro. Gente, eu acho que eu tenho que ir. Gente, eu acho que eu tenho que ir. Por favor. Gente, por favor. Por favor. Ei, você fala inglês. Você fala inglês. Você fala inglês. Eu tô... Oxe, eu já atrapalhou. Oxe, eu já atrapalhou. Eu já atrapalhou. Ai, meu Deus. Como é que ele entrou ali dentro? É uma passagem secreta? Como é que ele tá ali dentro? Como que ele tá ali dentro? Gente, não tem nenhum espacinho aqui. Cadê ele? Não tem nenhuma janela, gente? Não tem nenhuma janela, gente. O que é que ele entra aqui dentro? Gente, como que eu entro ali dentro? Ai, eu marco. Cadê? Eu não tava com o PVP, gente. Ai, cadê aquela placa? Eu preciso de bússola. Ei, gente. Ai, gente, cadê? Ah, não, gente. Cadê? Gente, cadê aquela placa? Gente, socorro. Pelo amor de Deus. Ai, gente, mas que peidorita. Gente, cadê aquela placa? Gente, eu acho que ela tá lá na frente mesmo. Porque eu não tô achando uma área pra mim. Pra mim. Eu não quero. Vai, dirige. Ai, gente, eles estão aqui. Não, pra lá, boneco. Aqui. Ir assim. É a cidade central, gente. Cidade central que eu tenho que ir. Ai, é aqui mesmo. Ai, é aqui. Ai, gente, é aqui. É aqui, mas que eu tenho que ir. Ai, gente, é aqui. Ai, gente, é aqui. Ai, gente, é aqui, gente. É aqui. Ai, gente, é aqui. Ai, gente, é aqui. Não é aqui, não. Ai, gente, eu só ia pra lá, gente. Ai, gente, mas não tem nenhum boneco aqui pra mim matar. Eu acho que não é aqui, não, gente. Não é aqui, não, gente. Não é aqui, não. Gente, eu acho que não é aqui. Ai, essa música é chata aqui. Ai, gente, cadê meu barco? Socorro. Vai, desce, desce, vai. Tô, né? Gostei aí. Gente, onde que eu tenho que ir? Socorro. Vamos ir ali, gente. Ai, gente, como que eu vou agora? Vai, barco. O barco da ré, vai. Vai pra lá agora. Gente, eu acho que é ali, ó. Não, eu acho que ali é, 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 eu acho que é, é, é dos piratas, eu acho. Os piratas. É, dos piratas. Onde é que é, gente? Onde é que é, gente? Será que é aqui? Iniciante maineiro? É, aqui, escolhi o banheiro, é aqui. Gente, deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver. É, é aqui? Ah, eu acho que eu lembro desse lugar. Gente, eu acho que eu lembro desse lugar. Deixa eu ver. Eu só levo cinco, gente. Muito fácil, ó. Muito fácil. Ai, gente. Essa aí é muito fácil. Muito fácil, gente. Muito fácil. Mas eu quero saber o que tem lá em cima, gente. Vou tentar subir. Vou tentar subir. Uh, consegui. Deixa eu ver. O que? O que tem? Entrei. Não, caí, gente. Caí, gente. Vou entrar, gente. Vou entrar aqui. Vou dar um jeito de entrar aqui, gente. Gente, eu vou aqui. Ai, caí. Ai, gente, aqui não tem mostrado. Ô, gente, onde que eu tenho que ir? Socorro. Gente, socorro. Ah, a ilha da selva depois é ali, ó. É em frente. Eu tenho que ir reto, gente. Eu tenho que ir reto, então. Então eu tenho que voltar lá na ilha da selva. Eu vou ter que voltar, que eu tenho o meu barco. Tá ali. Gente, eu vou nadando até lá. Entra no barco. Eu vou ter que voltar lá. É só seguir reto. É só seguir reto. Ai, meu pai. Meu céu. Onde que é a bosta? Gente. Ai, gente. Ai, para de jogar bosta. Gente, cadê a selva? Ah, ali. É selva aqui, né? Eu tenho que voltar na selva. Eu tenho que ir reto? Oxe, gente. Mas é reto ali? Não, gente. Não é ali, não. Gente, cadê ali? Ai, eu tenho que ir na ilha dos piratas? Oxe, mas eu tenho que seguir reto aqui. Mas aqui é a cidade central. Ué. Olha lá, a cidade central. Acho que eu tava indo. Acho que é reto em outro lado, eu acho. Reto em outro lado. Gente, mas agora eu mato, gente. Eu mato aqui. Eu tenho que voltar na selva, mas eu tenho que seguir reto pra lá. Mas não é. Ai, gente. Como é que eu faço pra voltar agora? Ai, deixa eu. Ai, pai, não vai. Navega. Gente, eu tenho que ir a outro lugar, mas não sei onde. Deixa eu ir. Ai, gente, eu quero ir. Ai, gente. Ai, gente, eu tenho que seguir reto, mas é onde, gente? Eu tenho que seguir reto aqui. Tentador investigado. Ai, onde que eu gosto? Fechar. 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 Como é que eu peço essa dose? Ai, como é que eu peço essa dose? Fechar. 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 Bebê. Não, não. Não. O que tá acontecendo? O que é que eu tô fazendo com você de dor aqui? Ai. Ai. Não. Não, o contato tá dando. Ai, gente. Onde que eu tenho que ir? Socorro. Eu não quero abrir a copa estacionada. Gente, socorro. Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? Ai, gente. Onde que eu tenho que ir? Gente. Ai. 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 Gente. Gente. O que que eu tô fazendo do meu vídeo? Ai, gente. Cadê? Ai. O. Pedro. Ô, Pedro. 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 Ai, Pedro. Eu me... Tchau, tchau.